E aí, gurizada medonha, se liga na dica, se inscreve aqui no canal, ative esse sininho medonha que tem que ficar com aqueles risquinhos ali pra estar ativado, mas pra receber mesmo as notificações deixa um like e um comentário maroto. Se tu não tem nada pra comentar a respeito do vídeo, deixa uma palavra aleatória, tipo arroz, que daí o YouTube vai entender que tu quer mesmo receber as notificações. Eu estou muito feliz, o vlog é dia 6, eu acho que é dia 6, eu me perdi nas contas, eu estou aqui no shopping com o Babisco, deixa eu ver se é o Babisco. Tá, eu vim pra cá porque a luz é melhor. Hoje o vlog vai ser mais divertido, com passeio. Ah, tá, mas o café mega normal ou dá virado? Ah, tá, eu fai. Ah, tá, eu fai. Ah, tá, eu fai. Pai. 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 Não, não, é lá. Ah, tá, eu fai. Ah, tá, eu fai. Não, porque tem até uma esponjinha mais pra sentar. Agora eu tô no outro shopping, lá no primeiro, o segurança me parou pra dizer que não podia tomar lá dentro, e daí eu disse que eu não mando, tava tirando foto. Mas esse shopping aqui é um problema, né, Babisco? Ah, tá, eu fai. 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 Ah, tá. Ah, tá, eu fai. Ah, tá, eu fai. Ah, tá, eu fai. Saí da escada rolante, Babisco, que me salvou. Bom, vou pôr minha bolsa aqui, porque eu não quero nada interferindo. Gente, eu só em bordo. Acabamos de chegar em casa, são quase 4 horas da tarde, e eu comprei, hum, tá dando eco. Eu comprei um tênis, dois, né, um par de tênis, e uns pijaminhas, e depois eu mostro pra vocês, era isso. E aí, tá cansado ou Babisco? Ah, tá muito calor, gente. Braz, tá bom, vou tirar uma foto. Olha só que bonitinho, comprei lá na sessão masculina, esse pijaminha King, e tá aqui Team Family. Mas achei tão bonitinho que eu vou andar na rua com essa camiseta, assim, então tá, é isso. Tênis aqui, parece jeans, olha, é muito bonitinho, e é bem confortável também, é moleca, por 69,70 mila, né, mas eu tava precisando. Então era isso. Acho que eu vou encerrar o vlog por aqui. Tchau. 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 Tchau.